Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Juízes capítulo 14 Sansão desceu a Tamina e vendo ali uma mulher das filhas dos filhos teus, voltou e falou ao seu pai e a sua mãe dizendo, Vi em Tamina uma filha dos filhos teus, pedia para mim em casamento. Seus pais disseram-lhe, Não há porventura ninguém entre as filhas de teus irmãos em todo o nosso povo, para que queiras escolher uma mulher entre os filhos teus, estes incircuncisos. Sansão, porém, disse ao seu pai, Toma esta para mim, porque me agrada. Seus pais não sabiam que isso se fazia por disposição do Senhor e que buscava uma ocasião contra os filhos teus, que naquele tempo dominava sobre Israel. Sansão desceu com os pais a Tamina. Quando chegaram as linhas de Tamina, apareceu de repente um leão, ungindo, que arremeteu contra ele. O Espírito Senhor apossou-se de Sansão e ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito. sem ter coisa alguma na mão. E não quis contar isso aos seus pais. Depois desceu a Tamina e falou à mulher que lhe agradava. Voltando alguns dias depois para desposá-la, afastou-se do caminho para ver o cadáver do leão. Mas eis que na boca do leão estava um enxame de abelhas com mel. Tomou mel nas mãos e foi comendo pelo caminho. Alcançando os pais, deu-lhes do mel e eles comeram. Mas não lhes disse que aquele mel provinha da boca do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, onde Sansão deu um banquete, segundo o costume dos jovens. Logo que o vira chegar, deram-lhe trinta companheiros para estar com ele. Sansão disse-lhes, Vou propor-vos um enigma. Se o decifrardes dentro dos sete dias das bodas e descobri-lo, vos darei trinta túnicas e trinta vestes de festa. Mas se o não puderdes decifrar, Sois vós que me dareis trinta túnicas e outras tantas vestes de festa. E eles responderam-lhe, Proponho teu enigma para que ouçamos. Ele lhe disse, Do que come, saiu o que se come. Do forte, saiu doçura. Durante três dias, não puderam decifrar o enigma. Quando chegou o quarto dia, disseram à mulher de Sansão, Persuade o teu marido para que nos explique o enigma. Se não queres que te queixemos com a casa de teu pai, será, talvez, para nós, despojar que nos convidastes? A mulher de Sansão, desfazendo-se em lágrimas junto dele, disse-lhe, Tu me odeias. Tu não me amas. Propusestes um enigma aos filhos do meu povo e não me explicastes. Nem sequer aos meus próprios pais eu o expliquei. Respondeu ele, E haverá de explicá-lo a ti? E ela chorava assim até o sétimo dia das bodas. Ao sétimo dia, enfim, importunado por sua mulher, deu-lhe a chave do enigma. E ela, por sua vez, apressou-se a declará-lo aos seus compatriotas. Estes, no sétimo dia, antes do pôr do sol, disseram a Sansão, Que coisa é mais doce que o mel? Que coisa é mais forte que o leão? Sansão lhes disse, Se vós não tivestes lavrado com a minha novilha, não terias descoberto o meu enigma. Apoderou-se, então, dele o Espírito do Senhor e desceu a Ascalon. Matou ali trinta homens, tomou os seus despojos e deu trinta vestes de festas aos que tinha explicado o seu enigma. Voltou enfurecido para a casa paterna. Sua mulher, porém, foi dada em casamento a um jovem que tinha sido seu companheiro nas bodas. Palavra do Senhor Graças a Deus Capítulo, então, 14 Os pais de Sansão opuseram-se a este casamento com a mulher filisteia por dois motivos. Primeiro, era contra a lei de Deus. Exo 34, do 15 a 17. Deuteronômio 7, de 1 a 4. Um exemplo do que acontecia quando os israelitas se casavam com pagãos. Pode ser encontrado em Juízes 3, de 5 a 8. Segundo, os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. O casamento com uma odiada filisteia seria a desgraça da família de Manoá. Mas o pai de Sansão cedeu o pedido do filho e permitiu o casamento embora tivesse direito de recusá-lo. Então, o Espírito do Senhor apossou-se dele tão pousantemente. Este relato refere-se à especial força física dada a Sansão pelo Espírito Santo. Ele não foi utilizado por Deus de outra forma a não ser nesta capacidade de tornar de tomar de tornar invencível. Sansão é triste alguém ser lembrado por algo de errado que porventura fez na vida. Sansão possuía um grande potencial. muitas pessoas iniciaram suas vidas com características semelhantes a dele. Nascido como resultado da promessa do Senhor para os israelitas, Manoá, sua esposa, Sansão faria uma grande obra para Deus. Salvaria Israel dos filisteus para anunciá-lo a realizar aquela determinação divina. Ele recebeu uma enorme força física por ter desperdiçado suas energias em enigmas envolvendo-se em brigas e abandonando completamente seu nazireado. para satisfazer a mulher a quem amava ficamos inclinados a vê-lo como um fracasso. Lembramos dele como juiz em Israel que passou seus últimos dias moendo grãos de uma prisão inimiga e dizendo que desperdício de potencial. Sim, Sansão desperdiçou sua vida, poderia ter fortalecido sua nação, poderia ter retornado ao seu povo para adoração a Deus. Poderia ter acabado com os filhos teus, porém, apesar de não fazer qualquer uma dessas coisas, ainda realizou o propósito anunciado pelo anjo que visitou os seus pais antes de seu nascimento. Com este ato final, Sansão começou a resgatar Israel dos filhos teus. curiosamente, o Novo Testamento não menciona os erros de Sansão ou suas heróicas proezas de força. Em Hebreus 11, 32 a 33, ele é apenas listado entre os que subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e também receberam ajuda sobrenatural. Finalmente, reconheceu que dependia de Deus para ser vitorioso. Quando morreu, o Senhor transformou suas falhas e derrotas em vitória. Sua história ensina-nos que nunca é muito tarde para recomeçarmos. Não importa quão terrível possa ter sido nossa falha no passado. Hoje, não é muito tarde para colocarmos nossa completa confiança em Deus. Ele teve uma vida dedicada a Deus desde o nascimento como Nazireu, conhecido por suas demonstrações de força, listado na Galeria dos Heróis da Fé em Hebreus 11. Deu início à libertação de Israel e da opressão filisteia. Suas fraquezas violou seu voto e as leis de Deus em muitas ocasiões. Era controlado pela sua sensualidade, confiava nas pessoas erradas, usava os dons e habilidades imprudentemente. Excepcional força em determinada área da vida não compensa as grandes fraquezas em outras atividades. A presença de Deus não oprime a vontade da pessoa. Deus pode usar pessoas da fé a despeito de seus erros. Se vós não lavrasse com a minha novilha, significa se vocês não tivessem manipulado minha esposa, se não tivesse ameaçado sua mulher, nunca teria descoberto a resposta para o seu enigma. sanção agiu impossivamente, usou do dom concedido por Deus com proposta egoísta. Hoje, o Senhor distribui talentos e habilidades para cada um que está na igreja, como está em 1 Coríntios 12, 1. O apóstolo Paulo declarou que estes dons precisam ser usados com vistas aos aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 12. Utilizar esta capacidade com propósitos pessoais é roubar a força da igreja dos irmãos em Cristo. Ao usar os dons que Deus lhe concedeu, assegure que ajuda os outros, não apenas a si mesmo. Observar se este caminho que o Senhor nos concedeu de dons está me levando a uma renúncia do pecado e uma exaltação do nome do Senhor. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.